Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Everton Ribeiro está de volta após três anos em dois jogos consecutivos como reserva no Flamengo desde 2017 no Flamengo. Everton Ribeiro é o jogador mais velho do atual elenco. A camisa com o número 7 foi perdendo espaço gradativamente. Ele foi titular em sete das onze partidas, que disputou e não foi titular em duas partidas. Das quatro oportunidades que entrou como reserva, VP escolheu três tecnicamente Volta Redonda, Fluminense e Vasco. O jogo contra o Voltaço foi o primeiro em que Vitor Pereira quebrou o quarteto de ataque ao nocautear o capitão. Queria parabenizar a atitude do Everton, ele entendeu o processo, entrou no jogo, e mudou. Falei com ele no balneário, merece tudo o que aconteceu hoje, com muito profissionalismo. No entanto, as decisões de Vitor, não deixaram lacunas no R relacionamento. Ribeiro, é um dos líderes do elenco, e a comissão técnica sempre mantém o diálogo aberto. VP reitera falar em escalação jogo, a jogo e valoriza disputa posicional. Desta vez, Gabigol é quem assume na ausência de Ribeiro. Mais recentemente em agosto de 2019, no primeiro mês de trabalho do então estreante Jorge Jesus. Everton saiu do banco em vitória sobre Grêmio e Vasco, ambas pelo Brasileirão, situação excepcional tanto que não se repetiu nas 215 partidas seguintes pelo Flamengo nos últimos anos. O camisa 7 foi titular absoluto, e naquele ano se consolidou como ídolo do clube ao ser líder na conquista do quarteto de ataque Libertadores e Brasileirão. Deixado para o meio campista, preterido frente a Rascaeta, Gabigol e Pedro que compõem o novo trio de ataque, o capitão passou a brigar no meio campo, onde Gerson, Vidal e Tiago Maia intensificaram a competição.